Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Programa Sem Limites, com Mikael Posidonio. Calma, relaxa. Você que está saindo do sofá, volte, sente aí. Espere só um pouquinho, Programa Sem Limites é rápido demais, pai. Você que está aí na sua rede, ei. Ei, vovô. Ei, rapaz. Não dorme não, papai, que o Programa Sem Limites já está no ar. E vou também dizendo que o Programa Sem Limites hoje tem quadro novo, viu? Que é o quadro dos blogueirinhos. Então a gente tem matéria de rua, tem muita resenha, tem pegadinha e também tem os blogueirinhos que todos os domingos, você que é blogueirinho, está aí assistindo o nosso Programa Sem Limites, já entre em contato com a nossa produção. Rapaz, bota aqui o WhatsApp, já entre em contato e já manda logo o seu vídeo para a gente exibir aqui, pai. Está esperando o quê? Então, o Programa Sem Limites já está no ar e me segue lá no meu Instagram, viu? Porque se você não sabe, eu posto lá coisa todo dia. Todo dia eu estou postando histórias, estou postando tudo. E minha vida pessoal, né? Se você quer me conhecer mais, me segue lá no meu Instagram, que é arroba MicaelPossidoni. Segue também o nosso Programa Sem Limites, que é arroba Sem Limites TV, tá bom? E também tem o nosso YouTube, claro, o YouTube. Rapaz, um dia esse tempo aqui, eu, produção, eu estava falando o YouTube errado, aí veio o Gleito, o cara que estava aqui na TV. Ele falou, ei, rapaz, nem assim não. Ele falou, YouTube, YouTube, é, rapaz. O YouTube, então já segue lá o nosso YouTube, se inscreve, né? Que é o Programa Sem Limites, porque se você perder o programa aqui, pai, não fica triste, beleza? Porque lá no YouTube tem a chamada, primeiro programa, segundo, terceiro, quarto, quinto, até esse aqui, beleza? Fora também as matérias. Ah, rapaz, eu quero ver a matéria que o Micael gravou no Planalto Calcaia, tá lá. Ah, aquela matéria que o Micael foi lá nas praias, tá lá. Então tá tudo lá, já segue lá o YouTube, que a gente, esse ano, a nossa meta é dos mil inscritos, beleza? Agora, bora sem delongas, né? Dando continuidade ao nosso Programa Sem Limites. Bora lá de matéria. O Bruninho Silva, rapaz, foi lá no Cubuco pra saber como é que estava aquele domingão, né? Porque, pra quem não sabe, essas últimas semanas, né, do mês passado, estava chovendo demais. Aí, quando abriu um sol no domingo, o Bruninho, ó, escorreu lá e foi saber da galera, né, entrevistar. Então, é isso aí. Alô, Bruninho, é contigo, papai. Fala, meus amores! Bruninho aqui na área mais uma vez e vim aqui dar aquele rolezinho aqui na Praia do Cubuco pra saber da galera como é que está curtindo esse domingão. Vem comigo. Vem cá, Bocidão! Programa Sem Limites. Tá rezendo demais, papai. Chama! Fala, galera. Bom dia. Tudo bom? Pô, tudo bom? Tudo show? Vocês são daqui? Essa é a pergunta que mais causa polêmica. Não, não. São Paulo. São Paulo? Eita! Vem a área de longe, hein? Do frio. É frio lá? É relativo, sabe? É, de vez em quando, né? Pouquinho, tá? E tá bastante chuva lá, viu? A **** tá que é esse ****? Eu te falava, viu? Pô, como é que vocês estão sentindo aqui? Tá com quanto tempo aqui já? Cinco anos. A gente ficou uma semana em Geri. Aí, agora, a gente tá aqui... Já tem dois dias? Chegamos ontem. Chegamos ontem, é. Chegamos ontem. E aí, como é que tá sendo aqui? Conheceu o Cumbuco, né? Que aqui é um ponto turístico diferenciado. É um ponto diferenciado, né? E aqui também, onde a gente tá, essa estrutura bacana também, eu tô gostando bastante. Já saiu na noitada já, vocês? Não, ainda não. A gente não foi pra noitada ainda não. A gente vai. É, vai ser babado. Então, gente... Essa semana também foi só semana de chuva. E quando abriu o domingozinho, abriu o sol no momento certo, né? Logo no domingozinho, né? Mas daqui a pouco aí tem que ir pra casa, daqui a chuva. Já, já. É. Vai trazer aí, mas... Mas geralmente passa rápido, viu? É, mas esse dia não tá passando rápido, não, mano. É, não fala isso pra mim, não. Não, mano, é sério, mas tá chovendo demais, mas tem que aproveitar. Abriu o sol, tem que correr pra dar tempo de pegar um solzinho, né? Com certeza, com certeza. Gente, pois seja bem-vindo à nossa terrazinha. Legal. E graças a Deus que vocês estão gostando, né? A gente fica muito feliz, né? Chegar lá em São Paulo, já fui lá pro Cumbu, que tal, conheci uma praiazinha lá top. Com certeza, com certeza. Vou falar pra todo mundo e quero voltar. Fala, bom dia, bom dia. Mulher, não vira a cara, não, mulher. Fechado, não vou gravar, não. É, tá escondida aqui. É, tá escondida. Vixe, cabueteima, olha. É devendo e luxando. Mas também, né, aproveitar o solzinho, né? É, depois de uma semana de tempestade, de chuva, né? Exatamente, exatamente. Olha, a bicha chega, tá bem, toda molhada. Aí, pra mais de novo, né, bebê, né? Um pouco de água doce só da chuva, né? Agora, um pouquinho de água salgada, né? É, pra refrescar a alma, né? E aí, meu patrão? Como é que o senhor tá se sentindo aqui, desse domingão, né? Depois de uma semana, perturbadente de chuva, perturbadente. Inventou o nome, é uma palavra agora. Aham, sim. Graças a Deus, o sol tá bom, né, cara? Graças a Deus, a gente tamo aqui curtindo uma praia boa. Eu, o Maurinho, a Giane, a Isabela e a Marli, né? Tamo aqui junto e vamos terminar esse final de dia só com cebra. Cerveja, muita cerveja. Só lazer, né, papai? Aproveitar depois da semana todinha só chuva, a gente merecia também aquele solzinho, né? Pra deixar também um encontrozinho mais adequado e família, né? Coisa boa é isso, é passar o domingão em família, é verdade? É claro, é evidente que a professora amanhã tem que trabalhar de novo, né? Aí é triste, é triste. E vamos começar a semana trabalhando, né, professora? Ainda tá escondida, é? É, fica escondida, a professora tá com medo de quê? É devendo e luxando. Programa Sinimis, com Micael Posidão. E ele aqui é só rir, né? Com certeza. Com certeza. A alegria é o que menos, né? Como é? A alegria é o que mais pra nós aqui. Mulher não caia não, viu? Não vai não. Não caia não que eu vi, viu? Viu? Gravou não, né? Gravou não. Não, isso é nem um meme. É só brincar. Aí, ó, tá vendo aí? Pelando domingo, olhando pro mar. Você sabe que quando a gente olha pro mar, a gente pensa cada coisa, né? Mas e aí, ó. Devendo, luxando. Devendo, luxando. Só paralisado, olhando. Não sei se eu vou pra casa. Não sei se eu fico. Não sei se eu espero a chuva. Não sei se eu pego o sol. Não sei se eu vou ficar aqui mesmo, né? Pensando na minha vida. No que eu vou fazer. Se eu pagar as dívidas, eu fico aqui mesmo. Fala, galerinha, nesse domingão. E aí, né, papai? Pegando na madeira, hein? Ai, que delícia. É, aí gosta. Aí gosta. E os outros tem que empurrar na madeira. Aproveita esse momento. E o outro ali segurando. Vai, fala, vai. Fala, galerinha, aí. Como é que tá sendo esse dia de domingão? Dessa pescaria. Tá chegando? Ou tá ainda, vai? Estamos trabalhando aqui no passeio de jangada, na prece do senhor, né? Graças a Deus, né? O melhor do mundo, graças a Deus, pai. Pai de família. Nós trouxeram só essa aqui, pessoal. O mar tá meio agitado assim, mas... É o tempo dele em vez, tá entendendo? E o nosso trabalho é isso aí. Valeu. Não, mas aí gosta de pegar na madeira de novo, né, mano? É o jeito, é o jeito. É o jeito. Tem que botar madeira pra lá. Ai, que delícia. É vocês empurrando e o outro ali só levando, né? Não gravou não, né? Vai, papai, me diga. Ei, e esse apita aí, é pra quê? Aqui é na hora que o pessoal tá na frente, o pessoal sai da frente, pra não se machucar. Ah, agora eu entendi. Ah, que massa, véi. Eles escutam. Vai, vai. Escuta. Vai de novo aí. Vai. Vai. Só mais uma vez, vai. Só mais uma vez, vai. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai. 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 Tá bom, vai. Só mais essa, vai. Só mais essa. Ah, meu. O cara é um apitador mesmo. Eita. Esse aqui é o que gosta de levar madeira, né? Hum, boiola. É o amigo lá, ó. Ai. É o amigo. Não, mas ele tá empurrando a madeira e você tá levando. Ai, que delícia. E esse rolezinho chegou no fim. Meu amor, me caiu, Posidane. Foi babado, foi resenha e foi alegre. Tamo junto e misturado, meu amor. Mais um rolezinho do Bruninho. Se prepare que vem muito mais. Chama, papai. Valeu, Posidane. Valeu, programa Sem Limite. Ai. Sensacional, Bruninho Silva. Tamo junto, meu patrão. Agora é aquela hora, a hora mais esperada que todo mundo ama e todo mundo gosta, né? Porque eu apresento aqui. Mas eu não, esse meu programa aqui não seria nada sem vocês aí que estão me assistindo, beleza? Agora eu vou pegar aqui o meu telefone, ó. Que é o momento do alô. Bora lá você que tá esperando pelo seu alôzinho. O Instagram aqui tá lotado, viu? Toda semana, rapaz. Antes de gravar o programa, eu boto lá. Mande o seu alô. Quer aparecer aqui na TV? Mande o seu alô. Então você já está esperando o quê, pai? Cuida aqui no nosso Instagram. Já bota lá o teu nome, de onde tu tá assistindo. Manda um alô pra avó, pro vô. Enfim, rapaz. Hoje aqui tá lotado. Então bora lá, começando aqui. O Antônio, rapaz, que tá ligado aqui. Lá do Antônio, lá de Assumpção. Rapaz, é o Antônio Rivaneldo. Ele tá todo domingo ligado no nosso programa. Manda lá mensagem no Instagram. Manda foto aí, Mica. Eu tô assistindo aqui, ó. Pá, faça como ele mande uma fotinha assim, ó. Pra gente exibir aqui, papai. Tá esperando o quê? Bora lá. É o Gabriel Moura, lá da Lagoa Redonda, Messejana. Rapaz, a nossa audiência tá batendo lá na Lagoa Redonda, Messejana. Graças a Deus. Outro aqui de Messejana. O Rian, também de Lagoa Redonda, junto com a sua irmã, irmã Raíssa. Alô, Raíssa. Um beijo pra você, pro seu irmão e pro Gabrielzinho, que tá assistindo também na Lagoa Redonda. Bora lá. Eu sou a Tayla, Padre Júlio Maria. Alô, Tayla. Mandou uma Tayla. Tayla mandou aqui, ó. O coraçãozinho, não dá pra ver não, né? Sou o Tayla. Mandou um coração lá do Padre Júlio Maria. Alô, Tayla. Obrigado. Um beijo aí pra você, beleza? Aqui é o Xavier. Alô, Chaves. Chama, meu mano. Xavier do Parque Leblon. Alô, Parque Leblon e a empresa aqui no programa Sem Limites. O Thalisson, rapaz. Alô, Micael. Sou o Thalisson do Parque Itapoã. Alô, Thalisson. Tamo junto, meu patrão. Um beijinho aí, rapaz. O Thalisson todo domingo tá aqui assistindo a gente. Inclusive, lá no Instagram dele, ele botou um vídeo me assistindo. Thalisson, um beijão pra você, ó. E para toda a sua família, que eu tenho certeza que está me acompanhando aí, beleza? Anitta do Icaraí. Alô, Anitta do Icaraí. Todo domingão ligado lá. Alô, Raíssa do Icaraí também. A Raíssa aqui tá todo domingão ligado lá, beleza? Alô, Micael do Parque Albano. Alô, Micael do Parque Albano. Galera, não sou eu, tá? É outro Micael aqui. O Micael, meu barbeiro, que tá ligadinho aqui comigo. Também manda um alô pro Adson, né? O Adson, a família dele aqui do Parque Albano, que tá ligadinho. O Alisson, a filhinha dele que nasceu recente. Alô, Anderson. O Anderson mecânico. Rapaz, o Anderson todo domingão também tá ligado comigo. O Anderson, uma vez, ele mandou um alô pra mim no WhatsApp. Ele falou, ei, pai. Eu tô assistindo aqui pra mandar uma foto. Na hora que eu fui exibir, cara, eu acabei esquecendo. Então, Anderson, tamo junto, ó. Um beijo aí pra tu e pra toda a sua família, beleza? Deixa eu ver aqui quem mais... Alô, sou o PH. Falo aqui da Jurema. Alô, PH da Jurema. Tamo junto. O PH é Paulo Henrique, né? Deve ser Paulo Henrique. Tamo junto, Paulão. Então, é isso aí. Essas foram nossas caixinhas do Instagram. E mandem mais, rapaz. Já queria mandar um alô aqui também pra minha cunhada, Melissa. Melissa Larrique, que tá todo domingo aí acompanhando a gente e seguindo. Queria mandar também um alô aqui para Dona Tânia, lá de Horizonte. Minha avózinha que me assiste todo domingo, lá de Horizonte. Minha avó, meu avô, meus primos. Rapaz, é muita gente. Então, bora dar continuidade ao nosso programa. Porque o programa Sem Limites só tá começando, viu, papai? Não sai daí, não. Porque o programa aqui é sem intervalo. É Sem Limites, do começo ao fim. Então, bora lá assistir aquelas pegadinhas engraçadas, rapaz. Todo mundo gosta dessas pegadinhas. Pegadinha que você só encontra aqui, viu? Então, rodem as pegadinhas do Sem Limites. Fala, galera. Meu nome é Edu Primitivo e está começando o quadro Você é o Chefe. O quadro onde você manda aqui no canal. E hoje, para começar, estamos numa favela, compadre. E aqui não é favela Nutella, não. É favela raiz, irmão. Tem até telha de zico no bagulho, valeu? Tamo junto. E sem muita enrolação, vamos para o primeiro desafio, que é o seguinte. Edu, venda cano numa comunidade. Meu irmão, essa vai dar ruim, hein? Beleza? Essa vai dar ruim. Cumpadre, então, já metralha o like. Metralha. Uma meta de 70 mil likes. Se esse vídeo tiver 70 mil likes, eu volto a fazer o desafio na favela. Vocês digitam aí nos comentários que eu volto, beleza? Tamo junto. E solta a vieta, editor. Fala aí, mano. Suab, para aí, para aí, para aí de trocar uma ideia contigo. Para aí de trocar uma ideia contigo. Se liga. Nunca me viu, não, né? Fala não. Então, beleza. Assim mesmo. Show de bola. Deixa eu te falar, mano. Tô passando um cano aqui, mano. Um cano para resolver qualquer problema. Quer resolver teus problemas? De vazamento aí da tua vida? Tá maluco. Tá proibido vender cano aqui na área agora? Pô, qual é o cano é esse aí, rapaz? É, qual é, mano? Tá proibido agora as paradas aqui? Tô tentando vender cano, mano. Minha vida. Cara, não gosta não, rapaz. Ué, caramba, como assim? O movimento aí vai dar ruim, hein? Tá de pegar aí, vai dar ruim pra tudo. Cara, eu vou te mostrar o cano aqui que tu vai ver que não tem problema nenhum aqui. Calma aí, mano. Tá ficando maluco? Por que ficando maluco, mano? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, pá, merda. Você pode vender qualquer lugar, rapaz? Tô vendendo esse cano aqui, pô. Os caras do material de construção não gostam, não? Vou pegar o material aqui, pô. Isso aí que pode ser que não pode dar, pô. Caramba, rapaz. Pô, deixa eu te falar aqui. Pô, tá louco? Pensou que fosse o quê, mano? Porra, parece que esse cano é uma peça. Tá louco, mano. Dá um cano pra vazamento aqui, ó. Você pode vender, pô. Botou aqui no vazamento, não acaba o teu problema? Acaba o problema, pô. Aí, mano, deixa eu te falar aqui. Não, aqui, pô. Deixa eu te explicar aqui, mano. Sabe o que aconteceu aqui? Eu gravando uma pegadinha aqui, mano. Pô, valeu. Pensou que fosse arma, mano. Fala aí, irmão. Suave? Fala aí. Tranquilo? Levanta não, levanta não. Fica aí pra gente trocar uma ideia pra gente continuar amigo. Se liga. Tô vendendo um cano, mano. Tem algum problema na tua vida? Não, não, não. Tem, não? Quer comprar um cano não, mano? Cano sinistro. Vai resolver o problema na tua vida, que eu sei que a tua vida tá cheia de vazamento aí da tua vida aí, não tá? Não quer nada não. Tão vazando tudo da tua vida, não é? Tão vazando tudo, eu sei, tô ligado. Compra aí, mano, pra dar uma força aí, mano. Parada boa. Tô se durando lá, irmão. Quer não, mano? Tem certeza disso? Não. Tem certeza absoluta? Calma aí, mano. Senta aí, mano. Senta aí pra gente continuar batendo papo, pô. Mano, desenrola a parada aí baratinho, mano. Não, calma nenhum. Mano, tô vendendo 10 conto pra almoçar, mano. Sou gordo, mas tô com uma fome do caralho, mano. Não, não sou trabalhador. Também sou, mano. Tô na luta e na guerra aí pra vencer, mano. Aqui, mano. Vou te mostrar aqui, ó. Vou te mostrar aqui, mas não fica tranquilo aí. Tu nunca me viu, não, né? Não olha pra minha cara, não, que eu fico nervoso, mano. Sério, meu irmão. Não olha, não. Aqui, ó. Olha o cano que eu tô querendo pedir, mano. Como assim roubo, mano? Vazamento na tua vida? Vazamento de quê? Vazamento d'água aqui, ó. Vazamento d'água, tu conserta tudo, ó. Aqui, meu irmão. Cano sinistro, mano. Melhor cano que tu vai encontrar na vida, irmão. Pô, caramba. Tá difícil de vender, caramba. Falaram que essa é fácil. Botei no ALX e ninguém quis. Botei no Mercado Livre e ninguém quis. Aí eu vim pra vida e ninguém quer também, pô. O que eu vou fazer desse jeito? O que eu vou fazer? Vou começar a pegar o ursinho na máquina. Ei, cara, eu não aguento essas pegadinhas, não, mano. Galera, todo mundo gosta. Manda lá no WhatsApp, no Instagram. Todo mundo gosta dessas pegadinhas dos Sem Limites. Agora, bora de quadro dos blogueirinhos. Rapaz, eu vou explicar esse quadro aqui agora. Pra quem não sabe o que é o quadro dos blogueirinhos, né? Eu vou começar hoje com a Marivalda. Marinalva, quer dizer, perdão. Marinalva, alô, Marinalva. Tamo junto. Pra quem não sabe, a Marinalva, ela sempre tá no programa do Sadar. Vou mostrar aqui, ó. Marinalva. Ela posta vários vídeos. É engraçado demais, ó. Vocês vão conferir agora. Tá aqui, ó. Eu sigo ela, inclusive, ó. Vocês vão conferir agora, beleza? É o quadro dos blogueirinhos no qual você que é blogueirinho, é engraçado, é um digital influencer. Engraçado que posta conteúdos legais para o Instagram. Rapaz, já bota aqui no meu WhatsApp, ó. Já manda. Fala diretamente comigo, pai. Manda lá seus vídeos. Manda três vídeos aí pra mim, beleza? Que a gente vai tá exibindo aqui. Então, bora ver o que a Marinalva preparou pra gente hoje no quadro dos blogueirinhos. Rola aí, papai! Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de uma gaca Tu tava onde? Fiz uma égua, hein? Eu fui só ali perto da pracinha. Fala também, não. E como você lá na pracinha eu te vi? Pelo amor de Deus. Essa chuva nem tá mal. Essa chuva aqui, a chuva tá tensa. Boa, papai! Pode passar, eu trajo até três, viu? Conta de uma até dez, vai. Bate logo! Bate aí. Paca! Pegue! Vai de novo! Filho, vai dar com três dias que eu tô mandando de chuva. Sujando roupa pra jurmenta aqui, lavar argumenta. Vai de novo, mas tarde tem mais. Tu sai aqui pra tu ver, tu sai. Viu? É isso, mano. Dá o meu almoço grande, eu tô com o nome. Aí. É ovo de novo, é? E ovo de minha comida, não? Ovo de minha comida, não? Tô lá pelo menos dois. Só um? Ah, gente, graças a Deus, meu filho, que na minha época era um ovo pra mim que tiver os irmãos. A mamãe partiu o ovo mesmo pras duas pessoas. Cadê o macarrão? Cadê o macarrão? Cabisvaldo, ontem eu fiz uma panela de macarrão, Cabisvaldo. Tudo isso não gostava de macarrão, Cabisvaldo. Eu não quero feijão, não, eu. Quero, não. Viu? Come esse feijão aí sem reclamar. Viu? Um filho, uma Eva desse, não tem uma gota de sangue. Quem não come uma coisa de feijão, vai comer todinha. Coma todinha e tem que suar. Aí, viu? Bota mesmo queijinho aqui, bota um queijinho. Só se for queijo, mesmo queijo do meu... Fica aí calada, eu vou não falar besteira, fica aí calada. Tem queijo sim, eu vou pegar. Tem queijo. Tá aqui, ó. É de queijo, viu? É de queijo. Tá aqui, ó. Viu? Ó o filho, uma vez. Coma o ovo, coma ovo, coma ovo no almoço e no jantar. Coma ovo, coma ovo, coma ovo que é pra se fortificar. É um real, a palma da banana. É um real, a palma da banana. Vou ficar aí fresco pra tu ver, viu? Vou ficar aí fresco pra tu ver, que eu peguei essa papó. Você acha que ele tá ficando no teu pé do ver, viu? É um real, a palma da banana. É um real, a palma da banana. Se eu lhe pegar, viu? Aí você vai dar uma palma da banana no seu pé do ouvido. Fresco. Fresco bem lindo. Fresco bem muito aí, com a minha cara. Ó o de fresco, ó. É um real, a palma da banana. Clebisvaldo, Clebisvaldo, eu tô lhe avisando, eu tô lhe avisando. Fica aí também, fica! Eu tô lhe avisando, viu? Eu tô lhe avisando. É um real, a palma da banana. Virou a égua? É um real. Agora eu posso. Eu sabia que te pegaram, sabia? É um real, a palma da banana. Viu? Ela foi uma trend. Se é pra você me apreender e respeitar. Se for pra você me respeitar, você fica me tirando a pagode. Vai de novo. É um real, a palma da banana. Eu vou também, meu amor. Você tá fazendo brincar. A gente fica falando que esse filho é uma égua. Esse filho deve ficar fazendo ela com a cara da gente. Fica fazendo ela com a cara da gente. Pô, pegue. É um real, a palma da banana. Eu vou falar. Eu vou falar. Tome. Eu vou falar pro meu pai aí, ó. É um real, a palma da banana. Ana. Ana. É um real. A palma da banana. Vem comprar tua banana e desliga o telefone. Não, ele não sabe o que é isso, ele. Ele não sabe o que é isso. É essa corda 140, a mama vai estar... É essa corda grita com os outros. Essa corda fica falando. Essa corda fica gritando. Essa corda já falando. É isso. Banu. Quando eu estiver falando, não me responda não, não me responda não, viu, fique calado, fique calado, e diga-me isso aí, vocês vão passar mulher de machinal, de pirangueiro, não, não, tá aí, tá aí. Vai dar manteiga, tá faltando manteiga, não tem mais manteiga nenhuma, ó, um dia que tem pão, não tem manteiga, um dia que tem pão, não tem manteiga, não tem manteiga não, não tem manteiga não, não tive tempo não, passo o pão no meio, passo a manteiga, não posso dar manteiga, que tem manteiga aí sim. Eu não sei fazer isso não, eu sei fazer isso não, eu não sei não. Tu não sabe fazer isso não, pô? Tu não sabe pegar um pão, pegar a faca, serrar a faca, partir o pão no meio assim, ó, na minha época eu arrasava pela mão, arrasava pela mão assim na minha época, ó, viu? Pega a manteiga, arrasava pela manteiga, passa a manteiga, passa assim, ó, passa, passa uma banda, depois passa outra e come, fica pura manteiga, tá aí a manteiga. É? É? Ó, é mó pão, é mó pão, é mó pão. Pega o lição, bota o café dentro do pós-se da manteiga, Caviany Sal. Tá aí, arrasava pela manteiga, arrasava pela manteiga agora. É? É? É porra de pau isso aí, é porra de pau. É, é mó pão, é mó pão, não estude não, porra, não estude não, não estude não. Não tomou meu café, não vá estudar nada pra ver se você vai, pra ver se você vai vencer na sua vida, viu? É, eu tô falando, não tem espírito de rico, eu tenho espírito de rico, eu tenho espírito de rico, eu tenho você, você vai ter um espírito de rico aqui, viu? E tem mais, mas dá um recado, presta atenção que eu vou lhe falar. Quando você chegar no colégio, previsalto, você não vê que no meio da rua ficar viçando no meio da rua, não. Ficar afrescendo no meio da rua, jogando a raia, jogando o bila, não. No meio da rua, não. Chegar dentro de casa, você vai direto pro seu quarto, assim, pra aquele chiqueiro, viu? Porque ali não é um quarto, não. É um chiqueiro. Parece que do velho, parece que do velho foi um pouco ali naquele quarto. E não tem nem um pinão. E outra coisa... Você pode tirar o cordão no imaginão aí, que você não vai te fazer o seu imaginão, viu? Não é pra colocar dele na telúcia, não, que não é pra tirar o cordão. É o tirão! É o tirão, eu! Mãe de Deus! Vai trabalhar, mulher! Mãe de Deus! Mãe de Deus! Tô brincando! Tô brincando! Tchau! Abença! Eu te abençoe! Ele me dê juízo, viu? Tchau! 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 Tchau!